Desculpa ai se eu assustei você mas a pergunta é o seguinte olhando aqui olha no meu dente Por que será que o homem vive menos do que a mulher? Ah é? É. Eu vou provar pra você agora em vídeo porque que as pessoas falam isso Por que será que o homem vive menos que a mulher? Por que será? Por que será? Por que? Hein? Porquê? Eu vou mostrar aqui pra você o porquê. Olha, eu não quero ser machista nem nada disso não. Entendeu? Falar que o homem pega o aviãozinho primeiro que a mulher aí não. Mas, meu irmão, o raça pra fazer merda. O raça pra... Eu me incluo nessa raça, meu parceiro. Eu só faço merda. E eu vou te falar, tem alguém lá em cima que fica... Pra eu tá aqui fazendo vídeo pra vocês. Porque eu já fiz cada cagada que era pra tá sem berna, era pra tá sem braço, era pra tá sem olho. Era pra tá... Cê não tá entendendo aonde eu quero chegar ainda. Vamos chegar aqui o vídeo. Presta bem atenção. Esse cidadão, não tendo nada o que fazer, resolve fazer isso. Por quê? Não sei, ó. Olha só a mão do gordinho ali. Ele tá olhando pra mim. Eu tô olhando pra ele. E ó... Por quê? Por quê você vai confiar? Vocês o quê? Vocês bebem? Eu... Mano, mano, eu tenho uma trava de segurança. Eu tenho uma trava de segurança. Eu posso parecer que não, mas eu tenho uma travinha de segurança mínima. Mas tem hora que o homem parece que não tem, ó. Ó. Olha só por quê. Cara, a probabilidade... eu sou um cara assim, de exatas. A probabilidade de sair da merda é, tipo, de 97,9 em 84,333333, pô... Caraca, quem é? Ih, um cheiro. Por que o homem vive menos que a mulher? Várias vezes aí. Rapaz, o iPhone é complicado. Não reconhece o meu rosto. Sério? Beleza. Beleza. Os caras querendo fazer cosplay de Slipknot aí, mas quase morreu. E lá vai, lá vai. Não teram o que fazer os meninos. Eita! Ai, 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 ai. Caramba, mano. A mão dele podia ter entrado ali no aro. Olha lá, passando mal. Oh, meu Deus. E também que o escapamento tava pro outro lado. E lá vai, hein. Vai, filhão! Vai, filhão! Mano, mano. Pelo amor de Deus. Ai. Não, ai. Não, mas ai. Meu Deus. Ai. Ai, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Ai, eu tô aqui em choque. Porque eu tô vendo tanta gente se ferrar ai. Nesse caso ai, ele ferrou ele e uma geração dele inteira, né? Pelo amor de Deus. Ai, ó. Lá vai ele. Tira o filho dele. Morreu o culo ali instantaneamente. Explodiu uma bomba atômica ali nos meninos. Por quê? Por quê? Ah, mano. Eu tô até vendo. Vai cair a p*** dele. Vai, filho. Vai isso. Faz merda. Mano, mano. É lógico. É lógico. É lógico, Quinto, mano. A tua expectativa de vida é baixíssima. Meu amigo. Olha, olha a cara do outro. Quero café. Ó, os homens tudo. Tudo cérebro pensante. Tudo expectativa de vida alta. Ahn? Ahn? Não entendi. É o quê? É negócio de segurança? Ah, ó. Os caras tão, né? Ó. Mas aqui no caso foi um acidentizinho, né? Os caras em cima daquele negócio que levanta, né? É... É... Mano, você não viu que o negócio tava alto, não, seu animal? É... Mano... Não, aí não deu pra entender. Aí não deu pra entender. Mas aí, a expectativa de vida é do homem. Altíssima. Aí, ó. Baby Shark, vai. Caraca! Caraca! É... O que que você queria fazer? Explica pra mim! Puta merda! Mano! Qual é a lógica? Ele queria ser quem? Parkour! Ó! Parkour! Ah, murchou! Ah, não vai! Parkour! Eita! Olha aí, ó. Aí vai, né? Vai que você... Meu Deus! What the fuck? Esgoidou! Nossa! Ah, mas eu... Puta merda! Puta merda! Mano! Poderia ter acontecido com o menino também. Poderia! Poderia! Poderia... Morreu! 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 Mano, morreu! Que que é isso? Que? Naruto? Ele? A mesa quebrou... A mesa quebrou... A mesa quebrou muito feio, véi! Eita! Vai! Chama! Lá se vai! Ai! Ai, meu Deus! Chama! Ele bateu... Ele bateu o coquinho! Bateu... Ele bateu o coquinho, mano! Ele bateu o coquinho! Deu pra ver, ó! Ai! Deu uma reladinha, ó! Deu uma reladinha, ó! Ó! Deu só uma biscoitadinha! Só uma biscoitadinha, ó! Só pra conferir! Calma aí, ó! Pode ver que treme, ó! Não treme? Pum! Deu... Ali, ó! Fica... Eu vou salvar pra não querer mais ter o crânio! Mas eu vou botar no teu... Saiba pra aprender pra querer viver mais! Que nem RP! Tem que ter amor à vida, porra! Se não fosse a almofadinha... Ai, por quê? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô bem comigo! Deixa eu só dar aquela alisaria! E lá vai! E aí não sabe brincar, hein! Aí é um animal mesmo! E aí é um animal mesmo! Bora, ruski! What the f... O que foi isso, gente? Tá, beleza! Ah, ele, 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 nossa, ele bigou pra cima. Pela cara dele, hein? Pra eu ver as minas rindo, né? Porque as minas vão viver mais, pô. E lá vai! O cara teve toda uma preparação pra pular o portãozinho pequenininho que tava aberto. Gente, é um animal, tem que viver menos, me desculpa. Pô, lá vai! Que merda! Vai, vai! Caraca, eu ainda, moral, tinha que ser na China, meu. Pra porta descolar, velho. Nada contra os chineses aí, mas, porra, pros caras da esse mole aí, ó. Eu não sei nem se foi na China, não, tô chutando, mas, mano, o cara, normalmente, só bate e volta, né, maluca? Caraca, com a porta. Eita! É a vida, né? Um, dois, três! Por quê? Por quê, gente? Eu já tô abismado, para, para, esse vídeo tem que parar! Para! Mano, não, não! Já sei! O homem vive menos que a mulher, tá bom? Ai, meu Deus do céu! Sumiu! Sumiu, sumiu, parou, parou. Caraca, tá dando nervoso. Como assim, mano? A gente tem que mudar essa cultura, gente! A gente tem que se unir e mudar essa cultura! Oxi! Quero muito o seu comentário aqui nesse vídeo, tá entendendo? Quero muito também o comentário em você, sexo feminino, aqui nesse vídeo, tá ligado? Para saber se esse negócio é verdade ou não. E se a mina faz esse tipo de merda aí também. Porque se fizer, eu vou trazer aqui no canal, tá ligado? Muito obrigado! Espero que vocês tenham acompanhado aí os projetos do Ratan! Esse vídeo é para dar aquela descontraída! Que é nóis, véi! Que tal os?